Aí galera, ó Nesse vídeo de hoje A gente vai desmontar o motor do protótipo O motor, todo mundo sabe que quebrou lá em Orinhos Motofest, né? Vamos desmontar O que aconteceu e novidades Aí Pro mercado livre aí Kits novos, novidades aí Fica até o final desse vídeo aí, deixa o like Aí rapaziada, ó Vamos abrir o motor, ver o que aconteceu Mas primeiro vamos falar aqui da novidade, né? Que bastante gente pediu aí E hoje a gente trouxe aí, galera, ó Pistão 3mm da 150 Temos o pistão, o kit taxado Certo? O kit taxado, todo mundo sabe aí que é rebaixado 1mm aí no cilindro Certo? Retífica, galera Tudo feito aqui na Autogiro A gente vai trazer um vídeo mostrando Todo o processo de um kit desse Desde a parte que ele vem Cru Até fazer a retífica Tornear pistão, fazer cava Tudo Tudo sai daqui de dentro da Autogiro Beleza, galera? Kits em 3mm taxado Pra 150 Dross 150 todos os anos aí, ó Kits em taxado E temos também o kit Original sem taxar aí Pro cara que é um negócio mais simples Né? Ó Kits em 3mm Sem Ser taxado A diferença é o quê? Que o pistão não vai rebaixado E o cilindro também não vai rebaixado Certo? Aqui o kitzinho, ó Esse kit vai comando Certo? Comandinho média alta 6.5 6.5 É... O pistão KMP Anéis KMP E outra coisa aqui também Que a gente tem aqui, ó Biela da Cruiser, galera Todo mundo sabe que a Biela da Cruiser aí Ela é 99,5 aí 3mm e meio maior Do que a original da 150 Certo? Pino 15 Dá pro cara montar aí Num CRF Fazer vários projetos aí Então a gente vai vender Essa biela, ó Certo? Da Cruiser Pino 15 Já com o pino no lugar, ó Já com a gaiola Junto com o pino Tá vendo, ó? Vai assim, galera O kitzinho, ó O cara só monta lá E aí ele vai ver o projeto Que ele vai fazer lá Certinho, bonitinho, ó É... Não vai flange, galera Por que que não vai flange? Uma flange pra usar aqui Nesse kit Seria mais ou menos Uma flange de 4 a 5mm Essa flange é uma flange difícil De encontrar aqui pra nós Tem bastante dificuldade De encontrar Então eu não tenho essa flange Pra vender Vou vender Só o pino cursado Com a biela Aí na hora de montar lá O cara vai ver se vai montar Com o Big Block Às vezes não precisa usar flange Ou ele faz o projeto dele Se ele for rebaixar a pistão Aí vai usar uma flange menor Então a questão da flange Deixa pro preparador Que for montar Ele vai desenrolar aí Ver a altura O que que vai ser feito O que não vai ser feito Beleza, galera? Porque depende da altura Do pistão também Que ele vai usar aí Da diferença também Aí no tamanho da flange Então não adianta também Pôr a flange de 5mm aí Chega na hora Tem que mexer lá Entendeu? Então não vai adiantar Então deixa essa parte aí Pro preparador resolver Então vamos com a internet Promoção, promoção Fala que tá promoção Baratinho É, e do da biela Que você tá falando, né? Isso É, a biela aqui, galera É a gente conseguir Um preço bom, sabe? Então no mercado livre Hoje a gente tá É um dos preços Mais baratos que tem Pode pesquisar aí Que a nossa biela Tá concorrendo Com os concorrentes fortes aí Então tá concorrendo aí No preço aí A nossa é um dos preços aí Se não for mais barata Tá entre as primeiras Mais baratas lá Precinho muito bom mesmo Só na biela, tá, galera? A gente também tem Só a biela Que vai a biela A gaiola E o pino original, tá? E a gente tem também O anúncio com a biela Com o pino de dois aqui Certo? E preço bom Preço aqui Melhor que esse Vocês não vão encontrar não Só no autogiro mesmo Então vamos desmontar Esse motor aqui agora Ó, já vou antecipar aqui Que logo logo Talvez semana que vem Ou no final do mês Ou no começo do mês que vem Vai ter promoção Do comando da autogiro, hein, galera? Precinho bom Precinho barato Esses dias a gente já fez um teste aí Baixando o preço Pra ver como que ia vender Deu bom Então a gente vai divulgar aí Vamos mostrar pra vocês Como que vai ser aí O preço Vai ser preço pra vender Pelo menos uns 100 por dia, hein? Vamos desmontar esse motor aqui Vamos ver que trem que deu aqui, galera Esse bicho aqui Ó Esse motorzinho aqui É o motor que quebrou Lá no motofest, tá? Motorzinho aqui Deu 266 aí Muito desacreditou aí, tá? É Mostra aí a moto aí, ó Aqui, ó Olha aí, pessoal Essa moto aí, ó Motinho Motinho do dinamômetro lá Que o neguinho moeu ela 266 O neguinho ficou cobrindo as As S1000RR lá Cobriu as Kawasaki As Hornets O neguinho cobria Que bagunça o cano Só o cano O neguinho parava do lado assim Mano Esse motor Foi um rapaz Esse motor bateu recorde mundial Porque aqui Esse motor aguentou acelerando Com o motor preparado aqui Com peça que não é forjada Nada Pecinha ainda É Pecinha, como eu falo Convencional, né? Motorzinho convencional Pecinha normal aí Não tem nada demais aí no motor Muitos lá É Duvidou, galera Muitos lá duvidou Do Que era 74, né, Henrique? Que era 70 Não, duvidou que era 70 70, é 74 é a outra Muitos duvidaram que era 70 Aí falando que o motor Teve Meio que chegou E falou que o motor era 80 milímetros Eu falei pro cara Rapaz, mas olha aqui o cilindro, ó Cilindro original, ó Honda Tá escrito aqui, ó Cilindro de 149 CC Como que vai Montar um 80 Tem que ser big block Não tem lógica De montar um 80 No motor desse Então a gente vai abrir ao vivo aqui Vai ter gente que vai falar Que é mentira Que é montagem, né? Porque sempre tem Língua preta Vai falar que não Esse dele não é o motor, não Certeza que o motor deve estar guardado Lá é outro motor Motorzinha 70 milímetros E sabe o que eu vou fazer ano que vem? Já conversei com o neguinho Ano que vem em Ourinho Sabe o que a gente vai fazer? Olha o que a gente vai fazer Por causa disso Por causa de dúvidas A gente vai levar o motor Que a gente vai passar Provavelmente a gente quer levar O 70 de novo Só que melhorar ele O que a gente vai fazer? A gente vai montar o motor na hora No local do lado do dinamômetro A gente vai montar a tenda lá, né? E a gente vai levar o motor desmontado As carcaças, tudo A gente vai fechar o motor na hora Vai montar o motor na frente De quem quiser ver lá E depois a gente vai passar o dinamômetro Pro motor Pra o negro falar Ah, mas é Então Quem quiser ver o motor sendo montado lá Já vê Olha o que aconteceu Ó Tortou o válvulo Isso daqui derreteu Isso daqui deve ter ficado vermelho Da cor dessa caixa aqui, ó Aqui dentro Porque o neguinho moeu mesmo O neguinho, rapaz E a moto tava no metanol ainda Imagina Se não moeu Ó Ah, mas a junta tá inteira Dá pra reaproveitar Aí o que aconteceu, galera, ó Quebrou o cilindro, tá? Tortou a biela Olha o que aconteceu com a biela aí, ó Só que não quebrou nada De quebrar De sair fora, né, ó Ficou tudo no lugar ainda, ó Ó Em cima não aconteceu nada, ó Olha aqui, ó Ó É o mesmo vídeo que eu montei a moto Era um 70 Todo mundo sabe que é um 70.50 Que é 70 e meio esse pistão Mostra o 0.50 aí, ó Tá vendo o 0.50 aí, ô Os linguarudos, ó 70 milímetros, tá? Ó o cilindrinho aqui, ó Ó o cilindro, ó 149 cc, ó Se fosse Big Block, galera Ia tá mostrando aqui, ó O cilindro Mais gordo, ó Pode ver que não é O cilindro de 150 Encamizado pra 70 Pode ver Cilindro original ainda, ó Cilindro das 2004 Que vem com esses detalhes aqui, ó Tá vendo, ó Ó Então, ó Os caras falaram aí Que era motor 80 milímetros Antes falou que o 74 Não levou o 74 Só que o 74 foi na ML E o neguinho quebrou Antes de passar no dinamomoto Moeu igualzinho Igualzinho O que ele fez com esse motor Ele fez o 74 Só que o 74 antes De passar no dinamomoto Eu falei pra ele Vamos passar primeiro Depois ele morre Não, mas não se aguentou Já tinha quebrado aquela Ele falou Não, vamos andar com essa agora E ficou Acabou com tudo Então, galera, ó Por debaixo que não tem novidade, ó É uma biela TXK É uma biela TXK original Pode que a biela entortou Mas não quebrou, ó Ó A biela fez um S Mas não quebrou, galera Bielinha aí Top Resistente Esse motorzinho aqui A gente não tem vídeo dele Aqui agora, galera Tipo assim A gente não filmou o dia do teste Mas esse motor A gente deu mais de 200 por hora Nele na rodovia Não é à toa Que ele deu o 266 No dinamômetro, tá? Esse motor aqui A gente deu mais de 200 por hora Na rodovia Na pista Só que O teste foi de noite Não gravei vídeo Não gravei nada Também é perigoso Ficar postando uns vídeos desse aí Na rodovia Mais de 200 por hora Uma moto dessa Depenada, né? Então é isso, galera, ó Isso é o que aconteceu Com o motor aí Certo? Tá aqui o motor Sei que vai ter gente Que vai desacreditar Falar que Que não era esse motor aqui Mas tá aqui a prova Esse é o motor que deu 266 aí No dinamômetro, tá? Entortou a válvula Ainda bem que o cabeçote Que é o É o mais sagrado Aqui, não pode Vamos mostrar o cabeçote, ó Cabeçote em filé Sem segredo, ó Segredo de projeto Comandinho aqui, filézinho, ó Comando aqui é feito Em cima de um WGK bravo, ó Tá? Pegamos o WGK original E preparamos ele, ó Então Esse comando aqui, galera Também a gente não tem Pra vender, tá? Esse comando aqui A gente não vende É, a gente vende Se for num eixo bruto Tem o anúncio do eixo bruto Se o cara quiser comprar Um comando eixo bruto E falar pra mim fazer Eu faço um comando igual esse Ou até melhor Por que eu não vendo esse comando? Porque esse comando aqui Precisa fazer Afastamento de válvula Esse cabeçote aqui, ó Tem um milímetro Em cada válvula afastado Porque se não Na hora de baixar aqui O bracinho lá O bracinho Ah, aconteceu aqui também Agora que eu tô vendo, galera, ó Quebrou o bracinho, mano Pode ter sido isso Isso que ocorreu também, ó Ó Quebrou o bracinho da válvula Agora que eu tô analisando aqui Eu tô vendo, ó Pode ter acontecido o que, galera? De ter Pegado no pistão Acho que não pegou não, mano Vamos ver se tem marca no pistão Ah, foi isso mesmo, galera, ó Foi isso mesmo, ó Deixa eu ver pra não falar besteira É Ó o que aconteceu, galera, ó Provavelmente, ó Neguinho moendo, moendo O bagulho começou a dilatar, dilatar, dilatar Ó A válvula pegou no pistão Tá vendo, ó O que aconteceu? Pegou no pistão O neguinho devia estar o motor Girando lá uns 11 mil Por aí, né Aí, o que aconteceu? Tropelou Quebrou o bracinho, ó Quebrou o regulador de válvula aqui, ó E isso que a moto, ela tem Afastamento de válvula Se não tiver afastamento de válvula Acontece isso daqui, ó O que aconteceu aqui Ainda aconteceu O que eu vou precisar fazer aqui, então, ó Vou precisar puxar mais essas válvulas pra trás Provavelmente puxar mais um milímetro essas válvulas Fazer um pouco mais de cava Porque eu vou continuar esse projeto ainda, ó Pino de dois, tá, galera? Pino de dois aqui no motor E pistão 70,5 Mas eu vou montar dessa vez Eu vou montar o 70 Foi 70,5 Porque a gente quis aproveitar A retífica como era 70 A gente abriu meio milímetro aqui Pra aproveitar o cilindro Mas eu vou continuar aí no 70 milímetro Depois se der um BO Colar o pistão A gente sobe pra 70,50 Então é isso que aconteceu no motor, ó Pode ver que esse motorzinho é difícil de quebrar Quebrou por quê? Por causa disso Certo? Então Logo mais a gente vem pro projeto Desse motor aqui Desse protótipo Como eu falei pra vocês Ano que vem a gente vai gravar aí Montando a moto na hora A gente vai levar Desmontar do motor A gente vai mostrar Olha, galera, ó Todo mundo que quiser ver, ó Pistão 70 Ó, biela Pode medir curso Quem que tá duvidando A gente vai fechar o motor Vai jogar no quadro E já vai passar no dinamômetro Aí eu quero ver, hein Aí eu vou entender o que falar Desconfiar do bagulho, beleza? Então é isso aí, ó Vou estar deixando o link Dessas peças aqui embaixo, galera Vai ser um dos primeiros links Aí você já entra Vai ter o kit 3 milímetro taxado O kit 3 milímetro original Sem taxar Tem com comando Vai ter sem comando E vai ter a biela Com pino cursado E sem pino cursado O cara quer usar só a biela Temos anúncio Preço bom Preço aí pra Pra bater com qualquer concorrente aí Beleza, galera? E Essa novidade Essa aqui não é novidade, né? Pra galera do Autogiro aqui Não é novidade Mas Todo mundo sabe aí Só o Autogiro tem esse anúncio Ainda não foi Graças a Deus ainda não foi copiado Mas Daqui uns dias A gente começa a copiar, tá? Só o Autogiro tem A biela assim, ó O pino de dois Você ganhou no lugar Só o Autogiro tem Ninguém tem Até copiar Igual eu falei É Kit taxado Autogiro Só o Autogiro vendia Kit taxado Hoje você pode ver no mercado aí Que já tem Vários vendedores vendendo Kit taxado Certo? Tem vendedor copiando Tem anúncio nosso aí, ó Do comando Autogiro Isso taxado aqui não é taxado É E tem anúncio, galera Que os caras estão vendendo assim, ó Tá o pistão assim, ó 4 milímetros lá Um 190 assim E tá no anúncio taxado Então É Se for pra enganar o cliente assim A gente prefere nem Nem fazer isso, né? Porque O cara vende um kit Com a cabeça Côncavo Né? O pistão côncavo Fala que é taxado Eu não sei Só se for taxado Pro Na linha de avião Só se for Então é isso aí, galera Vamos finalizar o vídeo por aqui Certo? Então vocês Analisem aí Comentem o que vocês acham Desse motor aqui, ó O que vocês acham também? É Vou deixar o link desse vídeo Passando no dinamômetro Porque tem gente que vai Tá assistindo o vídeo E não viu o vídeo do dinamômetro Então vou tá deixando o link Aqui embaixo Pra vocês verem Ela dando 200, 300 vezes por hora No dinamômetro aí, ó A coroinha que nós anda A gente passou a relação Que a gente anda na rua, tá galera? Ó Coroa 28 A gente anda de 28 E pião 17 Essa é a relação Que a gente anda na rua Na rodovia Tá? Nos testes Às vezes Tipo assim Se for vir algum cara Pra tirar pega É essa transmissão 17, 28 A gente anda Qualquer pista Beleza? Então dá um salve pra galera Dá um salve aí Pina Então já vamos efetuar a compra Desse kit aqui ó Kitzinho filé E outra Esse kit aqui Depois se acontecer De alguma coisa De colar pistão Ou acontecer De quebrar Dá um BO Tem a opção Tem a opção de pôr o 4 milímetros Ainda que vai dar mais uma retífica Tá galera? Então é isso aí Valeu Se inscreve no canal Rumo aos 300 mil inscritos aí Vamos ver se até o final do ano A nebate Chega uns 300 mil inscritos aí Se chegar 300 mil inscritos Tem que fazer um sorteio Que eu prometi fazer um sorteio Com 200 mil E tem nebume cobrando Eu não sorteei até hoje ainda Acho que eu vou prorrogar Pro de 300 mil Mas eu faço sorteio Num bagulho da hora E quem sabe Sortear a CB300 Turbo aí pra todo mundo Beleza? Valeu Até o próximo vídeo Valeu Eu sou sortear a CB300 Tchau Tchau